Funcionários do Hospital Municipal de Governador Valadares participaram de um treinamento contra incêndios. Os profissionais trocaram os tradicionais materiais utilizados no dia a dia por mangueiras, extintores e outros instrumentos, além de aprender técnicas de primeiros socorros, lógico, com a supervisão do corpo de bombeiros. Parecia muito real. A fumaça do incêndio de grandes proporções, que começou na cozinha, tomou os corredores de uma das alas do segundo pavimento do Hospital Municipal de Governador Valadares. As chamas alastraram rapidamente. Muito corre-corre. Pacientes feridos eram retirados e levados para uma área aberta para atendimento. Esse simulado aqui, a gente hoje tem uma brigada de incêndio aqui com funcionários do hospital e a intenção com esse simulado é que a gente mostre aí o preparo que a gente tem para enfrentar uma situação diversa possível de acontecer e minimizando os impactos na assistência para os nossos pacientes. Na situação fictícia, os brigadistas em treinamento conduziam os primeiros atendimentos, continham as chamas e auxiliavam os médicos até a chegada do Corpo de Bombeiros e do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É muita adrenalina. Como o pessoal disse, nós como profissionais da saúde, a gente tem que estar preparado porque adversidades podem acontecer, é tudo imprevisível, né? E assim, é muito gratificante para mim enquanto enfermeira, enquanto profissional da saúde e adquirir esse conhecimento eu vou levar para o resto da vida e só espero não precisar passar por isso um dia. Toda essa simulação, que trouxe um realismo muito grande, faz parte do processo de regularização do hospital municipal para recebimento do AVCB, que é o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Essa parte aqui foi a prática e isso depois de terem sido feitos dois treinamentos teóricos. O hospital tem projeto de prevenção aprovado, mas ainda não foi realizada a vistoria final para a emissão do AVCB. Nesse processo que o hospital já está empreendendo, hoje estamos cumprindo mais uma etapa, que é testar os meios preventivos através da brigada orgânica que foi treinada por nós. A próxima etapa vai ser realmente a parte estrutural, que ainda não foi concluída, para que a gente possa então fazer uma vistoria e assim fazer a emissão do AVCB. O tenente Ailton fez o cronograma da atividade junto com a equipe de brigadistas. O militar disse que tudo foi pensado para que os 68 treinis, que são profissionais de áreas diversas de atuação no hospital, mostrassem todo o conhecimento já adquirido. Os brigadistas do hospital regional que foram treinados pelo Corpo de Bombeiros, eles que são o foco principal aqui no momento. O bombeiro está aqui apenas dando um apoio, como coadjuvante, dando este apoio a eles. Mas a nossa ideia é que eles, através do treinamento que receberam pelo Corpo de Bombeiros, eles atuem. O hospital municipal que atende como hospital regional, ele abrange mais de 80 municípios, quase uma população em torno de 1 milhão de pessoas. É importante a gente estar enquadrado em todas as situações necessárias para a gente prestar uma assistência de qualidade. E diante de uma adversidade, a gente também tem que estar preparado para isso. Para o tenente-coronel Luciano Barbosa, a simulação alcançou o resultado esperado. Hoje estamos avaliando principalmente o tempo de resposta. E os tempos de resposta foram adequados naquilo que foi proposto como simulado. Então, tanto a resposta dos brigadistas, no combate a incêndio, na remoção do paciente, como também do Corpo de Bombeiros. E também avaliando a atuação. A situação também é psicológica, barulho. Isso para nós é importantíssimo. Então, nós entendemos que o simulado foi muito bom, atendeu os requisitos mínimos, que são determinantes. E nós aqui atestamos que o hospital municipal tem uma obrigada orgânica adequada para o atendimento. Façamos outros simulados depois, para a gente estar sempre treinado para atender de prontidão, diante de uma situação adversa. E aí E aí E aí